É um ato simbólico, acho que é o mínimo que a gente poderia fazer pela memória do nosso amigo Pan. A gente vai sair daqui, vai até a delegacia, fazer um pequeno protesto na frente da delegacia, retornar à praça que fica em frente à base da Polícia Militar, fazer uma homenagem para ele. E é realmente para lembrar de uma pessoa boa que o Sérgio sempre foi, uma pessoa muito simples, humilde, feliz, é isso, pela memória dele.